Diga que sim Não diga não O meu projeto futuro aberto É só entrar e cooperar Transformações e sugestões Podem haver se quiser Diga que sim, diga pra mim Não diga não O meu projeto futuro aberto É só entrar e cooperar Transformações e sugestões Podem haver se quiser Lá, lá, ilulá, lá Lá, ilulá, ilulá, lá Lá, lá, ilulá, lá Lá, ilulá, ilulá, lá Pode surgir problemas Mas aqui existe um lema Que é dar e receber Se somos maiores vacinados O que importa não é o valor monetário Você sabe muito bem O que é Lá, lá, ilulá, lá Lá, ilulá, ilulá, lá Lá, lá, ilulá, lá Lá, ilulá, ilulá, lá Diga que sim, diga pra mim Não diga não Não diga não O meu projeto futuro aberto É só entrar e cooperar Transformações e sugestões Podem haver se quiser Lá, lá, ilulá, lá Lá, ilulá, ilulá, lá Lá, lá, ilulá, lá Lá, ilulá, ilulá, lá Diga que sim, diga pra mim Não diga não Não diga não O meu projeto futuro aberto É só entrar e cooperar Transformações e sugestões Podem haver se quiser Lá, lá, ilulá, lá Lá, ilulá, ilulá, lá Lá, lá, ilulá, lá Lá, ilulá, ilulá, lá Pode surgir problemas Mas há que existe um lema Que é dar e receber Se somos maiores vacinados O que importa não é o valor monetário Você sabe muito bem O que é Que é Lá, lá, ilulá, lá Lá, ilulá, ilulá, lá Lá, lá, ilulá, lá Lá, ilulá, ilulá, lá Everybody Obrigado.